Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. E hoje vamos ter uma participação, uma dupla participação dos PCNPs de tecnologia, a Juliana Moleiro e o Renan. Sejam bem-vindos e, por favor, falem um oi aí para o pessoal para a gente iniciar o nosso trabalho árduo de hoje. Olá, bom dia a todos. É sempre um prazer aqui conversar um pouquinho com os professores de Ciências Humanas. E nós estamos aqui hoje para uma conversinha com vocês. Faz tempo que a gente não vem por aqui, né, Marina? Verdade, você estava sumida, hein, Ju? É, e agora eu tenho reforços. Sim, o Renan veio aí a somar forças na tecnologia e nas ciências humanas. Não vamos esquecer disso. Né, Renan? Exatamente. Muito bom dia a todos que estão aqui participando com a gente dessa TPC. Então, tá bom. Hoje o pessoal de tecnologia vai estar aí trazendo para a gente, né, como que a gente vai fazer essa migração para o sistema do diário digital, como que a gente vai ter que implementar essa nova prática, que será obrigatória a partir do ano que vem, para que a gente já vá aí se preparando, né, para não ter nenhuma surpresa, né, Ju? Então, hoje nós vamos tratar também sobre ensino híbrido, as suas vantagens, os desafios. E no final da nossa reunião, aí eles vão estar trazendo aí esse trabalho de tecnologia para nos apoiar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela participação de todos. Vou começar o compartilhamento, tá bem? Tá bom. Como eu disse, hoje, então, nosso ATPC, ele vai tratar sobre o ensino híbrido, as suas vantagens, os seus desafios. É um tema sensível, uma vez que a gente está nesse cenário de pandemia, de estudos remotos, mas com a possibilidade de um possível retorno, né, em algum momento, no início ou mais para o meio do ano que vem. Aí a gente vai depender dos protocolos de saúde e de segurança, mas é importante que a gente tenha o conhecimento de como implementar esse ensino híbrido, que pelo que nós temos aí visto, né, dos indicativos da Seduc, vai ser uma prática que nós vamos ter que implementar, né, no nosso trabalho. Então, retomando aí a questão da nossa pauta, vamos trabalhar o que é o ensino híbrido, seus objetivos, um histórico de como que começa esse ensino híbrido, que não é bem uma novidade. Como as escolas inovadoras, né, trabalham essa questão do ensino híbrido voltadas para o desenvolvimento de novas habilidades. As suas vantagens, claro, né, que é uma proposta de trabalho que traz vantagens, que tem algumas características, né, de prática que nós vamos trabalhar também, como, por exemplo, como montar esse plano de aula voltado para o ensino híbrido, as ferramentas que a gente pode estar utilizando, mas não podemos esquecer que o ensino híbrido, assim como o ensino remoto, tem muitos desafios para nós, professores. Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas dicas, de alguns facilitadores, e também vamos refletir o que esse ensino remoto que a gente teve que trabalhar este ano de uma maneira imediata, né, de uma maneira que foi surpreendente, até mesmo na questão da gente superar muitas dificuldades que a gente nem imaginava que existiam, né, devido a essa... devido à pandemia, e como que o ensino remoto, ele vai, de certa forma, influenciar, né, ou deixar um legado para o ensino híbrido. E isso não só numa visão de escola pública, mas de educação como um todo. E aí, na parte final, como eu disse, os PCNPs de tecnologia, a Ju, o Renan, vão trazer para a gente o trabalho, né, com o diário digital. Como que a gente vai fazer isso na prática a partir do próximo ano? Então, iniciando o nosso trabalho, nós vamos, primeiramente, conceituar o que é o ensino híbrido. Quando a gente pensa em ensino híbrido, muitas vezes as pessoas confundem como sendo uma metodologia. E, na verdade, é bem mais que isso. É um programa educacional. E, assim, a característica principal do ensino híbrido é justamente combinar a aprendizagem e o trabalho com o nosso aluno presencialmente e a aprendizagem remota ou online, permitindo, então, que esse aluno vá conseguir estudar sozinho, né, no período online, integrando essa aprendizagem com aquilo que o professor trabalha na sala de aula com ele, nas suas interações com os colegas. Ou seja, como o termo em inglês, né, é o blended, ou seja, é uma mistura, né, Então, onde nós vamos ter ali somado tanto as aprendizagens presenciais quanto online. E também a gente tem que lembrar que o ensino híbrido, ele vem atender ali a uma adequação, né, da BMCC, quando a gente fala da implementação da cultura digital nas escolas. É claro que, antes da pandemia, a gente pensava nessa implementação dessa cultura digital, mas a passos mais lentos. E com, né, todo esse cenário, nós fomos aí, de certa forma, forçados a acelerar, às vezes, uma ou duas décadas de implementação dessa tecnologia, né, em relação ao trabalho, às aprendizagens, devido à urgência. E os objetivos, né, dessa proposta de trabalho? É justamente fazer com que esse programa educacional, ele una, né, ele faça uma complementação entre a aprendizagem presencial e a aprendizagem à distância, online. Então, é uma forma também de trazer ali novos elementos para a aprendizagem dos nossos alunos que venham a despertar maior interesse, motivação, engajamento com atividades diversificadas e personalizadas de acordo com as aprendizagens, as necessidades de aprendizagem individuais desses alunos. Por quê? O objetivo é fazer com que as nossas aulas, né, elas não sejam aulas pautadas pela questão da média, né, porque muitas vezes é isso que acaba acontecendo, a gente planeja aulas para o aluno mediano. E aí, se a gente parar para pensar, será que todos os alunos são medianos em todos os componentes curriculares? Então, nós temos estudos que mostram que não. Então, a gente tem que personalizar esses roteiros de estudo, essa aprendizagem e como fazer isso? Com essa integração, né, com essa complementação entre as aprendizagens, né, no ambiente da sala de aula, presenciais e as aprendizagens à distância. E aí, quando a gente fala, né, do ensino híbrido, a gente vai pensar sempre numa questão fundamental, que é centrar esse programa educacional no estudante. Então, como vocês podem ver aqui, né, na ilustração, o estudante, ele está no centro da aprendizagem e as engrenagens que estão no entorno, né, desse estudante vão ser o professor num papel de mentor, de estimulador, né, das aprendizagens, nós vamos pensar na integração, no espaço, nós vamos pensar em possibilidades de criar protagonismo e autonomia desse aluno, como que a tecnologia pode somar nesse processo de aprendizagem como uma ferramenta de aprendizagem e como que nós podemos fazer uma avaliação, né, uma avaliação com base nessa integração e nesse protagonismo do aluno. Então, são várias engrenagens que precisam trabalhar juntas para que esse processo de aprendizagem do nosso aluno seja mais significativo, mas também mais eficaz. Por quê? É a partir das avaliações que nós vamos perceber, né, através da avaliação diagnóstica, processual e final, se nós estamos conseguindo atingir as aprendizagens esperadas, né, das habilidades, das competências para o ano em série dos nossos alunos. E é um histórico, né, quando a gente fala de ensino híbrido, as pessoas pensam que é modinha, né, que é algo que chegou agora, mas quando a gente faz aí uma pesquisa mais a fundo, nós vamos perceber que a tecnologia, ela sempre vai estar ligada em educação, só que com momentos diferentes de implementação. E aí, se a gente parar para pensar, desde o início do século XX, a gente tem pensado aí em formas de trazer, né, essas tecnologias, de integrar a tecnologia e a educação, só que o objetivo principal, sempre da tecnologia, quando ela é uma ferramenta para estimular as aprendizagens, é colocar esse aluno no centro desse processo de aprendizagem e estimular esse protagonismo. E quando a gente fala de tecnologia, vamos pensar nos nossos alunos, né, eles têm um contato muito grande com a tecnologia hoje, principalmente em relação às mídias sociais, às pesquisas, porque eles são da geração milênio, é uma geração que praticamente aí tem uma familiaridade, né, muito grande com as tecnologias, coisa que nós, né, ainda estamos desenvolvendo. E aí, o que a gente tem que pensar? Como que a gente pode utilizar essa facilidade que os nossos alunos têm de trabalhar com tecnologia, de interagir através de tecnológicos como uma ferramenta de aprendizagem? Então, nada mais oportuno do que a gente fazer esse blended, né, esse blended learning, que é justamente mesclar as aulas online com as aulas offline nesse ensino híbrido. E aí, a gente vai perceber que muitas vezes no cotidiano dos nossos alunos, eles já estão aí nessa alternância, né, da vida virtual e real. Então, a gente tem que perceber como que a gente pode estar trazendo, né, essa alternância de vivência do real para o virtual e vice-versa para trazer realmente ali um ambiente de aprendizagem e que essa aprendizagem também seja algo concreto para os nossos alunos. E aí, a gente tem que pensar e aí o professor, né, o professor vai ficar só de adereço nesse processo? De forma alguma. O professor, ele é fundamental porque a tecnologia, ela é uma ferramenta. Só ela, por ela mesma, ela não vai fazer com que o aluno aprenda. É necessário ter a mediação, ter a tutoria do professor. Então, o professor, é ele que vai fazer a curadoria dessa aprendizagem, né, dessa mescla entre os recursos onlines e offlines. É aí que o professor vai poder trazer o quê? Aquele know-how que ele tem, aquele feeling que ele tem, aquela sensibilidade que ele tem para fazer esse equilíbrio entre o virtual e o real. E falando nesse histórico, né, da evolução da educação, se nós pararmos aí para fazer uma análise, né, do ponto de vista das ciências humanas, nós vamos lembrar que lá no século XIX, quando a gente falava, né, do trabalho, era o trabalho um ponto zero, que era o trabalho, né, no meio rural, né, no campo, de uma maneira mais livre, né, assim, em termos de ambiente, ferramentas simples, manuais, pessoas, né, de diferentes idades trabalhando juntas, e o sistema educacional que existia, também era um pouco mais livre, no sentido de que você não tinha, muitas vezes, escolas formais, eram grupos multisseriados, né, professores polivalentes para dar conta de estar atendendo ali a um público que inclusive era muito reduzido de estudantes, né, e era um grupo que muitas vezes, é, mas as elites acabavam tendo acesso à educação regular. Já no caso do século XX, a gente vai ter a implementação de uma mecanização em grande escala, né, da indústria, o trabalho 2.0, e aí o que que a gente vai perceber? Que com essa mecanização, essa super divisão do trabalho, né, essa especialização, nós vamos ter grandes grupos trabalhando nas indústrias com tarefas segmentadas, repetitivas, e aí isso vai ser reproduzido também na educação. Então, é um sistema que vai sair do artesanal para um sistema padronizado, e aí a gente vai ter escolas com grandes grupos, com tarefas repetitivas, né, em ambiente fechado, então essa educação que era uma educação que a gente pode dizer, de certa forma, mais passiva, né. Aí vem o trabalho 3.0, a questão das multitarefas, pequenos grupos interdisciplinares, você precisar resolver problemas complexos, usando constantemente, diariamente, diversas ferramentas digitais, durante todo o dia, que é o que a gente vive, né, inclusive. E nós estamos na educação de transição nesse século XXI, onde a gente vai pensar justamente numa educação onde o estudo vai se organizar a partir de grandes grupos que fazem a mesma atividade ao mesmo tempo. E aí vai ser necessária uma reconfiguração, uma nova configuração, que é o que nós estamos vendo, que quando se fala no ensino híbrido, ele seria um dos programas educacionais aliado aí à tecnologia para chegar numa educação 4.0, mais personalizada, mais holística, e que traria aí uma formação global, né, dos nossos alunos. E quem que está aí trazendo, né, essas propostas? As escolas inovadoras. Então, quando a gente fala de escola inovadora, não necessariamente é uma escola particular, uma escola privada. A escola inovadora é justamente aquela que centra o processo de aprendizagem no aluno. Então, a gente vai pensar nesse protagonismo, né, vocês viram que nos últimos dois anos a gente tem falado muito sobre protagonismo estudantil, seja através, né, da aprendizagem por projetos, que a gente já fez a TPC inclusive, né, do método ABP, seja através da questão da metodologia do Inova, nós estamos sempre falando em estimular esse protagonismo, inclusive através do gremio estudantil. Então, nós vamos falar sempre no desenvolvimento de competências, de habilidades socioemocionais, que vão muito além daquilo que a gente estava acostumado no ensino tradicional. Nós vamos desenvolver aí aspectos sociais, comportamentais, esportivos, emocionais, artísticos e uma gama de outras habilidades. Então, a gente começa a pensar na educação dos nossos estudantes, uma educação realmente que traga, né, autonomia, esse protagonismo, compromisso social, né, e que seja uma educação que ele possa se desenvolver com as suas múltiplas, né, vertentes. E essas habilidades, né, como eu disse, elas focam nesse desenvolvimento global dos alunos. Então, essas habilidades, competências, elas não vão se desenvolver apenas no ambiente escolar, elas se desenvolvem nas vivências também extramuros da escola, isso é bem importante. E imaginem isso é no ambiente virtual, né, então, é um mundo realmente sem fronteiras, mas não quer dizer que tem que ser um mundo sem critérios. Então, daí, mais uma vez, a gente ter a importância, né, do professor aí exaltada, a importância do currículo como sendo a base, né, e também o norte para essas aprendizagens dos nossos estudantes. E falando em habilidades, né, do século 21, essas novas habilidades que contemplam essa formação global do nosso estudante, nós temos aqui uma lista de quais seriam elas. O pensamento crítico, a aprendizagem ativa, vocês percebam que o aprender fazendo, a cultura maker, o fazer com que o nosso aluno questione o processo de aprendizagem, né, as suas dificuldades, isso é super importante, porque ele vai desenvolver a partir desse pensamento crítico da aprendizagem ativa, ferramentas para lidar com essas novas pressões e demandas da sociedade do século 21. A criatividade, originalidade, resolução de problemas complexos, aqui entra bem aquela metodologia do método ABP, flexibilidade cognitiva, quando a gente fala, né, em projeto de vida, isso é super importante, inteligência emocional, o trabalho em equipe, a gestão de pessoas, negociação, então aqui eu já faço até um gancho com a questão da participação política dos nossos alunos, tomada de decisões, então você ter assertividade e orientação a serviços, então são todas habilidades muito importantes e que são realmente necessárias para que o nosso aluno, ele possa se sentir preparado para enfrentar, né, esse mundo pós-pandêmico, um mundo de incertezas, um mundo de uma sociedade fragmentada que nós estamos vivendo atualmente, uma sociedade que teve, inclusive, se a gente parar para pensar muitos retrocessos, né, políticos, sociais e até de certa forma de uma afronta, né, ao pensamento científico que nós vivenciamos nesse ano de 2020, então trazendo essas habilidades nós vamos dar ferramentas para que esses jovens possam aí ressignificar esse papel deles, né, na sociedade, na ciência, na cultura e na política. E aí nós vamos falar um pouquinho agora das vantagens do ensino híbrido. É claro que tem os calcanhares de Aquiles, né, nada é perfeito, mesmo porque quando a gente fala de ensino híbrido, né, uma das maiores referências hoje no nosso país é a Lílian Bassic. Só que quando a gente para para ver as palestras da Lílian, né, a gente vai perceber que ela mesmo tem algumas críticas, por quê? Quando a gente fala do ensino híbrido, ele foi pensado como um programa educacional lá para os Estados Unidos, nas escolas charters, que são aquelas escolas experimentais, né, e quando a gente para para pensar em como implementar o ensino híbrido no Brasil, é claro que a gente não vai conseguir implantar de uma maneira igual, por quê? As características são muito diferentes, a gente fala de características de acessibilidade a recursos, acessibilidade a conexão, a própria questão da formação dos professores, que é algo novo para a gente, essa questão das tecnologias, então, é claro que tem que se fazer um filtro e ver aquilo que é possível de ser colocado em prática neste momento e aquilo que ainda demanda de um maior amadurecimento e de maiores recursos para que seja implementado. Perdão, foi para trás. E aí, quando a gente fala das vantagens, então, vamos falar primeiro daquilo que é positivo, então, a gente vai ver que estudar, né, de maneira online, de maneira remota, faz com que os alunos se coloquem numa postura de buscar, né, utilizar novos recursos digitais, de perceber que é possível aprender para, além dos muros da escola, então, nós percebemos que aqueles alunos que tiveram acesso, né, aos meios para fazer a aprendizagem remota, que conseguiram estar engajados, eles conseguiram perceber que é possível, né, apesar das dificuldades, fazer aprendizagens, desenvolver aprendizagens dentro e fora da sala de aula, então, com isso, a gente desenvolve a habilidade da autonomia, só que isso depende também de uma grande conscientização, apoio da família, né, então, a gente sabe que não depende apenas do professor, e o que caracteriza essa inovação do ensino híbrido é a ideia do aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, né, e com diversos instrumentos, então, nós já falamos disso também, as primeiras ATPCs que nós fizemos, né, que é justamente pensar numa aprendizagem como algo fluído, algo que está em todo momento, né, e valorizar as aprendizagens também pré-existentes dos nossos alunos, e isso nós vivenciamos muito este ano, né, quantos alunos nossos que vieram a nos ajudar a implementar aí as aulas online, a fazer vídeos, porque tinham conhecimento de tecnologia muito maior que o nosso, inclusive. E falando ainda em vantagens, além da autonomia, nós também pensamos aí que o mundo virtual, apesar de nós estarmos aí com distanciamento social, fisicamente afastados, mas através do online nós conseguimos aí estabelecer uma aproximação, né, entre pessoas, através das redes sociais, das interações, e ao mesmo tempo perceber as diferentes realidades sociais, né, não só dos alunos, mas dos professores, e pensar em como personalizar esse ensino, porque lembra quando eu falei, né, em ATPCs passadas, não sei se vocês lembram, podem comentar aí no chat, é justamente cada professor tem o seu jeitinho de dar aula, e mesmo quando a gente está aqui, né, trabalhando com as tecnologias, cada um tem o seu feeling, tem o seu know-how, né, e vai conseguir estar fazendo aí uma adaptação daquilo que a gente fala aqui como sugestões de metodologia, de alternativas, né, de trabalho, e você vai conseguir filtrar aquilo que é possível, aquilo que não é na sua realidade, e aquilo que faz sentido você trabalhar com o seu aluno. Então, essa personalização do ensino é, assim, a expressão chave, quando a gente fala, inclusive, do ensino híbrido. Então, a gente vai buscar atender as necessidades individuais de aprendizagem dos nossos alunos. Vocês lembram que a gente sempre fala também que uma das características, né, quando a gente fala da legislação, da LDB, né, e da BMCC, e do próprio Currículo Paulista, é assegurar, é garantir os direitos de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, como que eu garanto esses direitos de aprendizagem? não só com o acesso, mas a permanência, né, na escola, através de mecanismos que eu vou criar para atender as diversas dificuldades ou potencialidades do meu aluno. E o ensino híbrido, ele vai conseguir trazer através, né, desse blend de tecnologias com o ensino presencial, com esse know-how do professor, que nós atendamos a essa demanda. Então, a gente vai conseguir trabalhar com os nossos alunos essas habilidades, essas competências que são esperadas pelo novo mercado de trabalho, né, que vão trazer esse desenvolvimento global, esse desenvolvimento total do nosso aluno. E os professores, né, como que a gente vai aplicar esse ensino híbrido? É claro, as dificuldades são muitas, né, não é só colocar um monte de computadores nas escolas ou só distribuir recursos, físicos, né, ou de conexão. Você tem toda uma questão da necessidade do professor fazer essa orientação de estudos, né, de ter essa curadoria e essa mentoria para poder articular, né, os recursos online e offline. Então, quando a gente fala do uso desses recursos, é justamente mesclar os recursos de certa de certa forma para que eles se complementem e reforcem, né, as nossas estratégias, né, de ensino e aprendizagem. E o papel do professor, como eu disse, é um novo papel. A gente ressignifica a nossa atuação a partir desse cenário pandêmico, né, de uma maneira, inclusive, muito mais acelerada. porque a gente sai daquela postura de detentor exclusivo do conhecimento e a gente passa a ser construtor de conhecimento com os nossos alunos. Onde nós passamos aí a um papel de mentoria, de curadoria e muito de estimular a interação, a colaboração e envolvimento dos alunos. Então, nós falamos muito este ano também, né, do termo engajamento e justamente é o que nós temos tentado aí a duras penas fazer, que é estimular, né, justamente essa interação, a colaboração e envolvimento dos alunos, não só com as tecnologias digitais, mas com os estudos de uma maneira geral. Então, uma coisa que é muito importante é sempre pensarmos na nossa formação continuada. Nós temos aí a TPC da escola, que é um espaço de formação, local, nós temos as ATPCs da DE, nós temos as ATPCs da EFAP, nós temos os cursos, né, oferecidos pela SEDUC, perdão. Inclusive, nós, enquanto profissionais, estamos sempre aí buscando seminários, participar, né, de palestras, estarmos aí atentos a cursos de instituições, onde a gente pode estar buscando sempre aprimorar o nosso processo, né, de ensino e aprendizagem. Então, ainda mais necessário neste momento, como eu disse, nós não estávamos realmente, todos os professores, no mesmo patamar de trabalho com tecnologias. Então, a gente está tendo que buscar esses novos conhecimentos de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa. Então, a ideia da formação continuada, ela é muito forte dentro dessa perspectiva que a gente se encontra aí do ensino híbrido. E os nossos planos de aula? Os nossos planos de aula, eles têm que estar ali pautados a incluir e integrar a tecnologia de uma maneira relevante. Ou seja, muitas vezes, a gente até coloca lá, fazer uma pesquisa, tal, sobre tal tema, assim, assim, assim. Só que agora, a gente tem que pensar que quando a gente fala do ensino híbrido, é mesclar o online e o offline, é mesclar a nossa palestra, a nossa exposição oral, a nossa explicação com esses recursos, com essas ferramentas digitais. Então, eu posso estar trazendo para a minha aula, né, ali, dentro de um formato digital, que seja realmente significativo, textos auxiliares, discussão em fóruns online, então, através ali do chat, se vocês estão utilizando, né, o Google Meet ou o Teams, está fazendo ali o uso de plataformas online, trazendo materiais multimídias como infográficos, né, entre outras ferramentas que a gente já conhece e está tentando implementar. Então, quando eu falo de um plano de aula na perspectiva do ensino híbrido, é estar trazendo a tecnologia, mas de uma maneira relevante para esse processo de aprendizagem, não como um apêndice. E aí, mais uma vez, o que a gente pode estar trazendo para se tornar real, né, esse ensino híbrido? debates, a nossa orientação através de chats, né, através de mensagens diretas para os nossos alunos, usar os diversos aplicativos, plataformas digitais, pedir pesquisas de campo, e essas pesquisas de campo, elas podem, inclusive, ser feitas de maneira online, leitura, né, de textos diversos em plataformas, resolução de exercícios, então a gente pode até usar aquela TPC que a Ju participou, né, da elaboração de atividades através do Google Forms, né, ou de outros aplicativos, e trabalhar também a questão dos projetos, né, a metodologia ABP, então, atividades makers, né, atividades mão na massa, integrar isso de uma maneira onde a tecnologia realmente se faça presente e se faça ali como uma aliada de tudo aquilo que a gente faz dentro da sala de aula. E quando a gente fala, né, em como utilizar ferramentas online para estar trazendo ali uma aprendizagem mesclada, né, uma aprendizagem blended, né, nós vamos falar de modelos, que modelos que a gente pode utilizar que são plausíveis para a nossa realidade. Então, algumas possibilidades de integrar, de combinar o online, né, com o offline. Nós podemos falar da rotação por estações, nós já falamos em algumas ATPCs passadas, dá para fazer, no caso da rotação, algumas atividades onde você vai ter ali uma nova configuração da sala de aula no presencial, dá para fazer online também, então você divide os alunos em grupos, cada grupo, em cada conjunto de mesas ou cada sala, né, do Google, você consegue ali fazer atividades diferenciadas, mas que se complementam e que conversam entre si. Os alunos vão migrando de uma mesa, né, ou de uma atividade para outra, então eles vão se alternando, essa rotação, ela pode ser feita entre atividades presenciais e online, essa rotação, ela pode ser híbrida também. A sala de aula invertida, que nós já falamos também, que é justamente inverter esse processo, muitas vezes a gente trabalha toda a parte teórica, né, na sala de aula e a gente pede as tarefas, a resolução de exercícios em casa. E o que que a sala de aula invertida ela propõe? Ela propõe que nós passemos as pesquisas para os alunos, eles vão fazer essa busca, vão trazer os resultados, a gente faz a discussão e a mediação dos conhecimentos em classe, seja isso através do presencial ou também nas aulas, né, que a gente faz as reuniões online, faça a discussão, tiram-se as dúvidas, se elencam possibilidades, se passam exercícios para serem resolvidos com a presença do professor, que vai, então, circulando ali entre os alunos e vai tirando as dúvidas especificamente. Então, isso é bem bacana, é algo que não é tão difícil de implementar, mas precisa também, no caso desse aluno, ter os recursos para que ele possa aí estar fazendo essas pesquisas, né, lógico. O Flex, o modelo Flex, então, os alunos, através dos recursos digitais e sempre com muito mais autonomia, o modelo Flex, ele vai, então, fazer as pesquisas daquilo que realmente ele tem maior interesse, ele tem maior foco e aí ele traz para a discussão na sala de aula. Então, é um modelo onde essas pesquisas, elas são mais livres, né, então, no caso da sala de aula invertida, o professor direciona mais, é mais próximo do modelo tradicional de aula que a gente conhece. O modelo Flex, não, ele tem maior fluidez e ele tem, de certa forma, aí, uma maior autonomia do aluno, ele escolhe o que ele vai estudar, o tempo que ele vai estudar, e ele traz isso para a sala de aula. O laboratório online, então, disponibiliza, né, cursos inteiros em plataformas digitais, sem nenhum ambiente físico, então, a gente lembra muito dos cursos da EFAP, né, que também são nesse modelo de laboratório online. Eu acho um pouco mais difícil a gente estar trabalhando esse, mas é uma possibilidade que eu trouxe para a gente perceber que quando a gente faz os cursos da EFAP, a gente está fazendo de certa forma aí o ensino híbrido também, só que de uma maneira disruptiva, ou seja, muito diferente da aula tradicional. Aqui eu trouxe um esquema para a gente visualizar melhor. Quando a gente fala, né, no ensino híbrido, observem o gráfico, é a sala de aula física junto com o ensino online. online. Então, essa junção, esse blend, é o ensino híbrido. E aí, ele se ramifica, né, e aí, nessa ramificação, nós vamos ter os modelos disruptivos, que é justamente aqueles que têm a maior diferença com o ensino tradicional, que a gente está acostumado, que onde, realmente, o aluno tem uma autonomia muito maior, né, e o professor, realmente, ele fica naquele plano de ser apenas um tutor, né, de, realmente, estar tirando as dúvidas dos alunos. Então, quais seriam esses modelos disruptivos? O modelo Flex, que eu falei, o modelo Alacarte, que eu acho bem difícil da gente implementar, mas seria, mais ou menos, aquilo que nos Estados Unidos tem no High School, onde os alunos escolhem lá, todas as aulas que eles querem ou não cursar. E o modelo virtual aprimorado, que seria justamente o ambiente de aprendizagem totalmente online. Já nos modelos sustentados, que é algo mais próximo da nossa realidade, né, segundo os estudos da Lilian Bassic, do Adolfo Tanzi, do Fernando Trevisani, o que que a gente vai perceber? Os modelos sustentados, eles têm algumas modificações em relação ao tradicional, mas é algo mais familiar para a gente. Então, a gente tem o modelo rotacional, então, o modelo por rotação de estações, nós vamos ter ali o laboratório rotacional, que seria justamente quando a escola tem laboratório de informática, sabe quando a gente divide a turma em dois grupos? Um grupo fica no laboratório realizando pesquisas, algum trabalho que a gente direciona, resolução de exercícios online, e a outra parte está na sala de aula, recebendo explicações, tirando dúvidas, e depois, em um determinado momento, a gente tem a inversão dos grupos. Isso é o laboratório rotacional, que é algo que a gente tem mais familiaridade. Sala de aula invertida, que é inverter a questão da tarefa, então, primeiro eu dou a tarefa para depois fazer a explicação e a sistematização. No caso, rotação individual é disruptivo, está bem aqui embaixo, vocês viram que eu coloquei umas legendas para a gente identificar. A rotação individual também é possível, mas com maior autonomia do aluno, esse aluno, ele faz todo o processo sozinho, e ele só vai realmente tirar dúvidas com o professor em último caso. Ferramentas necessárias para a gente aplicar esse ensino híbrido. Nós já trabalhamos algumas em ATPCs passadas. A gente tem a questão do ambiente virtual de aprendizagem, então, plataformas, como no caso a gente está vendo a implementação aí no centro de mídias, né? Realidade ampliada, no caso, a gente vê muitos professores que já se utilizam dessa ferramenta, né? Através de jogos, de simuladores. Em geografia tem muito material bacana que dá para trabalhar, principalmente a parte de geografia da natureza, geografia física, sala de aula invertida, os QR codes, né? Que a gente tem aí materiais didáticos que dá para estar fazendo, né? O compartilhamento desses materiais através desses QR codes que facilita bastante inclusive o processo de recebimento, né? Compartilhamento, recebimento de feedbacks e a sistematização de resultados pela facilidade e rapidez, né? Os projetos, o método ABP, a gamificação, né? Quando a gente fala dos games, essa geração, o milênio, é uma geração que tem aí uma facilidade muito grande do cérebro gamificado, então é algo que a gente pode pensar muito a questão dos jogos digitais lúdicos, né? Dos aplicativos que também são ferramentas bem bacanas. Os mapas mentais que já foi falado inclusive em ATPCs da EFAP, né? E isso pode ser feito inclusive através de ferramentas digitais. E livro digital, né? Se a gente parar para analisar, quando a gente fala aqui do livro digital, a gente pode estar fazendo aí uma analogia com a questão dos cadernos do São Paulo Faz Escola, né? Que nós temos aí no formato online. Então, são todos instrumentos, todas ferramentas que podem facilitar, né? Essa implementação do ensino híbrido. Como eu disse, no site do EducaHub, né? Que tem bastante dica bacana que vocês podem estar acessando, tem vários recursos digitais. Os fóruns, os portfólios, que a gente pode fazer inclusive usando o Padlet, os chats, comunicação por e-mail, os jogos, podcast que vocês têm usado bastante, mapas mentais, os Wix, né? Os hiperdocs. Então, tudo isso são ferramentas que podem aí viabilizar esse ensino híbrido. E os desafios? Nossa, quando a gente fala dos desafios aí dá vontade de sentar e chorar. Por quê, gente? Quando eu falo em trazer aqui o ensino híbrido, a gente traz essa proposta de trabalho, mas é claro que a gente tem noção de que os desafios são imensos. Mas é uma realidade que está posta em algum momento, seja pela questão da própria pandemia, ou seja a questão de promover uma recuperação continuada, né? Uma maior acessibilidade dessa personalização das aprendizagens é uma demanda do século XXI. Nós vamos ter que implementar aí de uma maneira talvez integral ou, né, em pequenas doses, essa tecnologia, né, aplicada aí e mesclada com o ensino presencial. Então, é importante que a gente vá aí tendo essa sensibilidade, comece a nossa formação aí continuada, para que quando chegar o momento de implementar, a gente não seja aí pego de calça curta, né? Como a gente teve aí esse momento do início do ano que a gente foi surpreendido com o ensino remoto. Desafios para os professores. Eu sei que são imensos, né? Até coloquei aqui a questão da imagem que um dos maiores desafios é a questão da organização do tempo, né? Por quê? Vocês perceberam que quando a gente começa a fazer as atividades online, para fazer o desenho dessa aprendizagem, desses roteiros de estudo, demanda um tempo muito grande, porque é algo que a gente não estava familiarizado. É claro que com o tempo isso vai se tornando algo mais automático, mais fácil, e a gente vai ter o reaproveitamento dessas atividades. Mas tudo que é novo tem um grau maior de dificuldade. Então, a gente tem que pensar que quando fala assim em ensino híbrido, a gente tem que pensar tanto na aula que eu vou ministrar, na aula que eu vou dar para os meus alunos presencialmente, quanto as atividades que eu vou ter que oferecer para o meu aluno que está em casa, que está à distância. Então, eu tenho que equilibrar essas atividades, né? Eu tenho que pensar em dois públicos diferentes, mas que vão ter que ser atividades que conversem entre si. Por quê? Em algum momento, se a gente voltar para o presencial e tiver o rodízio, né? A alternância de grupos, essas atividades têm que conversar entre elas para que tenha uma continuidade, né? Dessas sequências didáticas. Então, uma das grandes dificuldades também é como facilitar o uso de ferramentas digitais, né? Como que a gente passa a conhecer mais essas ferramentas digitais para poder utilizar? E não só a gente, mas também o aluno aprender a usar essas ferramentas digitais é um grande desafio. Porque nem todos os alunos também têm o mesmo acesso a recursos, né? E também não têm, às vezes, o mesmo conhecimento, né? Sobre tecnologia. Dar feedbacks aos alunos em tempo real. Isso também é bem difícil, porque a gente tem diferentes turmas, a gente acompanha as aulas do Centro de Mídias, tem as nossas aulas. Então, o dar o feedback também é um grande desafio que a gente tem que pensar em como está viabilizando isso. Planejar as nossas aulas, né? Com os dados que a gente obteve, né? Das nossas sondagens do online. Dinamizar o tempo das aulas para que as aulas, mas vocês perceberam bem, dar aula presencial e dar aula no virtual, o tempo, né? Da interação, o tempo da explicação é muito diferente. Então, a gente tem que se adequar, né? E não é fácil. Uma dica, né? Quando a gente for pensar nesse ensino híbrido, a gente pode, inclusive, fazer lives, né? Tentar fazer lives para que, na hora que a gente estiver explicando a matéria, para os alunos que estão no presencial, os alunos que estejam, né? Em casa, consigam assistir essas lives para que a gente possa também criar uma interação entre os alunos que estão na sala de aula e os que estão em casa. Isso não caracteriza exatamente o ensino híbrido, mas já é um início para a gente conseguir equilibrar a questão do tempo e integrar o remoto e o presencial. As lives são algumas, algumas tentativas, né? de estar articulando melhor esse tempo que a gente vai ter, porque senão nós vamos ficar realmente com a agenda comprometida. Outra dificuldade, o acompanhamento e desenvolvimento da turma, né? Um grande desafio é justamente a gente perceber as dificuldades, né? Que a gente tem dentro do espaço escolar e ver onde que a gente tem ali os meios de estar agindo, porque cada aluno ele tem o seu aprendizagem e isso muitas vezes dentro do ensino à distância é muito difícil da gente perceber. Então a gente tem que estar cada vez mais atento para identificar essas dificuldades para poder ajudar os nossos alunos. E como que a gente faz para identificar? Então é justamente tentar fazer as planilhas de acompanhamento, não só de nota, mas das dificuldades de aprendizagem e tentar fazer esses registros, né? Então as planilhas, os formulários, eles ajudam a gente a estar fazendo essa sondagem com os nossos alunos para poder depois sistematizar e pensar em ações. Comunicação com as famílias, algo também que é muito difícil, né? A gente percebe que quando nós estávamos no presencial já era um desafio. Tinha muitas famílias que não apareciam nem na reunião de pais, às vezes nem para fazer a matrícula do filho. Então às vezes a gente pensava, né? Como que a gente vai desenvolver uma parceria com essas famílias se a gente não tem esse contato? Como eu ensino à distância, a gente percebeu que esse contato com a família ele é ainda mais essencial, justamente para que essa família acompanhe e possa ajudar no engajamento do filho. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação, ela não pode ser truncada, né? Nós temos que ter um canal aberto de comunicação com regras, mas ao mesmo tempo que deixe ali um canal aberto para que a gente possa fazer uma escutativa das famílias também. E uma possibilidade é fazer momentos, né? para que possam ser ali feitas reuniões, seja semanal, quinzenal ou algum outro cronograma que a escola ache mais adequado, para que a gente possa fazer esse atendimento, ouvir as dificuldades, fazer ali as orientações e os encaminhamentos. E é uma forma, inclusive, de tranquilizar, né? Esses pais, principalmente aqueles pais que são mais comprometidos, que estão preocupados frente a todo esse cenário que a gente vive. Principalmente os alunos dos anos finais, a gente vê ainda um maior comprometimento e uma maior... né? De muitos pais aí preocupados com essas aprendizagens, com a recuperação. Aqui, gente, eu trouxe também algumas dicas de facilitadores da aprendizagem híbrida. Por quê? Como eu disse, é tudo muito novo. Então, a gente está engatinhando nesse processo esse ano foi um ano de descoberta e de ressignificação das nossas práticas de trabalho. Então, aqui, eu vou trazer algumas sugestões que podem facilitar não só o trabalho remoto, mas também a aprendizagem híbrida. Primeiro, a interação social e questionamento. Então, sempre permitir ali espaços de escutativa, de perguntas, de questionamentos, né? A diversidade de material, mas sempre com bastante critério, com curadoria, falar da importância das fontes também, principalmente para quebrar, né, essa questão das fake news também. A aprendizagem receptiva, isso é muito importante, principalmente quando a gente tem interação com os novos conhecimentos, é importante que seja um processo dinâmico, o aluno, ele perceber a relação que ele tem recebida, mostrar o quão significativa é essa aprendizagem que ele está desenvolvendo, falar das novas linguagens, né? E quando a gente fala em novas linguagens, não só aprender palavras, mas os signos das palavras, os instrumentos utilizados no processo de aprendizagem. e aí a gente tem a consciência semântica, que é justamente perceber que o significado vai muito além das palavras e sim está nas pessoas, nas posturas, nos comportamentos. Aprendizagem pelo erro, isso é super importante também, perceber que os erros são parte do processo de aprendizagem e também pensar sempre na questão das devolutivas, de entender o porquê que muitas vezes o aluno ele errou aquela determinada atividade, aquela determinada questão, né? E fazer ali a devolutiva e a retomada dos objetos de conhecimento para que o aluno perceba ali onde que ele errou e como que isso pode ser superado e que errar é algo natural no processo de aprendizagem. Falar em desaprendizagem, então é a questão, né? O novo conhecimento ele sempre interage com o pré-existente, então tudo que nós sabemos a gente não vai jogar fora, né? Quando vem um novo conhecimento, a gente vai filtrar, vai fazer ali a acomodação e partir adiante para novas aprendizagens. Incerteza do conhecimento, então é uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente pensa na incerteza é pensar principalmente no conhecimento científico que ele está sempre em mutação e transformação. definições, né? Perguntas, metáforas são sempre os elementos que vão construir e ampliar o processo de aprendizagem do nosso aluno. Então, está estimulando, né? Com metáforas, com perguntas disparadoras, trazendo ali definições para que o aluno reflita, tudo isso são ali segundo o David Ausbell, né? No livro Aquisição e Retenção de Conhecimentos partindo da questão cognitiva, são nove elementos que podem aí colaborar com a aprendizagem híbrida, né? Com o despertar entre a conexão do espaço online e offline na aprendizagem. E para finalizar aqui a minha parte que já está chegando a parte da Ju, né? E do Renan que é super importante, coloquem no chat, gente, comentem, o que vocês acham que o ensino remoto vai deixar de legado para o ensino híbrido? Vocês acham que é possível a gente aproveitar, né? Toda essa experiência que a gente está tendo, né? Nesse ano tão difícil de 2020 e pensar a longo prazo no ensino híbrido para um cenário inclusive de pós-pandemia? Então, como que a gente pode pensar nessa relação entre o ensino remoto e o ensino híbrido e a nossa ressignificação enquanto professor nesse processo de aprendizagem? Coloquem aí no chat, eu vou acompanhando as respostas, podem dar sequência aí aos comentários, fazer as suas, os seus apontamentos, falar das dificuldades, se vocês concordam que tem alguma vantagem ou não o ensino híbrido, eu quero saber o que vocês pensam a respeito. e eu vou acompanhando o chat enquanto que a Ju e o Renan vão trazendo para a gente aí, né? Todo o trabalho deles em relação ao diário online. Aqui, só para a gente finalizar, eu trouxe as referências, né? Dos autores que eu trabalhei hoje nesse PPT com vocês, na nossa TPC, tem alguns links aí de materiais que vão servir de apoio. no site da ADE está postado esse PPT para que vocês possam consultar e alguns materiais também de apoio. E no nosso grupo do Facebook eu também vou estar colocando, né? Facilita a nossa comunicação. Agora eu vou passar a palavra, né? Para o Renan e para a Ju para que eles possam dar sequência. Muito obrigado, Marina. Agradecemos por essa excelente informação e agora iremos conversar um pouquinho sobre o diário digital. Olha, em 2021 nós teremos o uso massificado do diário digital. Esse ano saiu a resolução número 16 de 2020 falando sobre a implementação do diário digital. E nessa resolução ficou bem claro que em 2021 o uso dos nossos registros de aulas, nossas frequências e as nossas avaliações serão lançadas no diário digital. Quando a gente fala do diário digital a gente tem duas versões dele. Nós temos uma versão para celular o aplicativo e nós temos a versão da sede. Então, você professor pode usar o diário digital tanto no seu celular quanto através da web utilizando a versão dele online que está dentro da sede. Quais que são as funcionalidades do diário digital? Você pode realizar o lançamento de frequências, o registro de aulas, a avaliação e o fechamento. O que você fizer no seu diário de classe será integrado com a sede quando você sincronizar o aplicativo. Então, você não perde os dados. Os dados estão dos dois lados, tanto na sede quanto no diário de classe que é o aplicativo. Vamos lá. Então, para começar as funcionalidades do diário, nós vamos apresentar as funções mais básicas deles, começando através das turmas e mostrando a integração dele com o calendário da sede também. Quando você acessa o seu diário digital, lá você tem acesso a todos os dados dos seus alunos. Você tem acesso aos nomes completos deles, as datas de nascimento, se ele é transferido, se ele não é transferido. Você também tem acesso ao dado dos responsáveis, você tem acesso ao e-mail dele da sede, tudo através do seu diário digital ou utilizando a sede. Qual é o objetivo disso? Eliminar aqueles erros que aconteciam quando a gente manipulava aquelas listas de papel que a gente não sabia se o aluno é transferido, se ele não é transferido ou o aluno foi transferido, a gente não ficou sabendo. Utilizando o diário digital, a gente não terá esse problema. A partir do momento que o aluno for transferido, ele já constará como transferido na sua lista. E sobre o calendário? Como saber o dia que eu dou aula? Bom, o calendário ele migra da sede para o seu diário. Então, todos os dias que você não dão aula já estarão praticamente fechadinhos nele. Os feriados também você não consegue digitar, então não acontecerá erros de registro de você lançar uma aula num dia de feriado ou você ficar na dúvida se aquela sexta-feira é letiva ou não, porque ele é justamente integrado. Outro ponto muito importante é que aquela lista provisória que a gente tinha no começo do ano, que depois a gente muda para a lista definitiva, o diário digital faz essa migração sozinho. Você lançou frequência para o aluno em fevereiro, essa frequência continuará com o aluno. Ou seja, as coisas são integradas, as coisas são sincronizadas, o que vai nos evitar erros de manipulação e vai nos simplificar o dia-a-dia em sala. Então, vamos lá, vamos às partes que a gente usa no dia-a-dia com o diário digital. Vamos falar sobre o registro, frequência e avaliação. Quando a gente fala de frequência, o que a gente tem no diário digital? Bom, vocês podem ver aí na tela os dois campos de frequência. O do lado direito, vocês podem ver a telinha projetada do celular e no lado esquerdo a tela da sede. O que que nós temos? Todos os alunos naquele dia da sua aula já estarão com sua presença marcada. Qual o seu papel? Marcar se o aluno faltou ou se aquela contabilização de frequência não se aplica. Certo? Então, entrou para fazer a chamada na sua aula, você faz a chamada marcando os alunos que faltaram. Não existe a necessidade de marcar que o aluno está presente, porque todos já virão com presença. Se você tem duas aulas, basta você marcar que a mesma chamada se aplica para a primeira ou para a segunda aula, que o sistema migra de uma aula para a outra, ela estando no mesmo dia. Quando você faz o lançamento das aulas, você seleciona o horário da sua aula. Então, se é das 7h, às 7h50, das 7h50 às 8h40, você seleciona o dia também. Cuidado para não marcar no horário errado. Se você, professor, marcar a sua frequência na aula errada, no horário errado, se sua aula é das 7h às 7h50 e você marcar ela das 7h50 às 8h40, o professor dessa segunda aula não conseguirá registrar. Então, se atente a registrar as aulas dentro do horário que elas foram realizadas, justamente para evitar confusão. E sobre o registro de conteúdos? Bom, o diário digital já traz separado todos os conteúdos dentro do currículo. Então, não é necessário você ficar caçando do currículo para saber exatamente qual é a habilidade, qual é o descritor que você está aplicando naquela aula para transcrevê-lo para o diário. Porque o diário digital já traz esse material separado para você, já traz as habilidades dentro de cada conteúdo, todo separado e todo dentro do conteúdo daquela classe. Então, quando você acessa o diário digital para realizar o registro da aula de um nono ano, por exemplo, na história, o conteúdo de história do nono ano já aparecerá para você. Você simplesmente marca o conteúdo. Mas e se foi necessário colocar uma observação? Bom, o diário digital também traz um campo para se colocar observação. Você traz um campo também para você anotar o conteúdo dado, caso seja necessário, e também quais foram os meios tecnológicos utilizados. E falando de avaliação? Pois bem, quando a gente faz a avaliação, ela já vira integrada com a média com os alunos. Então, é muito importante a gente se atentar na parte de avaliação. Primeiro lugar, a gente seleciona o bimestre correto e o tipo de avaliação, e a gente já cadastra ela. Inclusive, a gente pode cadastrar no diário avaliações que não valem nota. Nós temos essa opção também para realizar o nosso registro. Quando você cadastra uma avaliação, você pode, assim que você, agendá-la para o futuro. Então, no começo do bimestre, você já pode agendá-la, deixar agendadas as avaliações que você terá naquele bimestre. Depois, basta entrar na avaliação e digitar as notas dos alunos. Ao final do bimestre, o sistema vai calcular as médias. Se você concordar com elas, você pode manter, e se você não concordar, você tem autonomia, assim, de alterá-la. Falando de avaliação, quando a gente entra em avaliação, então, você pode selecionar o tipo dela, uma avaliação, uma atividade, um trabalho ou outro tipo de avaliação. Não se esqueça de descrevê-la corretamente no seu diário, pois é isso que irá aparecer para o seu coordenador, para o seu editor, inclusive para o responsável dos alunos, porque as avaliações também migram para o Minha Escola São Paulo, que é onde os responsáveis têm acesso. Então, não se esqueça, mantenha as descrições corretas e mantenha as descrições objetivas e claras. Falando da avaliação, ela comporta notas quebradas, mas lembre-se, a média final é com a nota inteira. Então, chegando no final do semestre para fazer o fechamento, não se esqueça de verificar aluno por aluno antes de fechar as suas notas. Também, a frequência migrará das suas chamadas para o fechamento. Então, não será necessário sair contando quantas faltas o aluno tem, porque o próprio sistema fará a contagem para você. E como saber se eu digitei ou não aquela aula? E como saber se eu fiz o registro ou não? Ou se o registro vai sumir? Ah, eu não estou achando. Pois bem, o diário de classe, justamente por ser integrado com a sede, traz um monte de ferramentas de controle que permita que você localize e registre faltando e que você faça a consulta deles. Por exemplo, a consulta de frequência. Você, durante aquele bimestre, pode consultar a frequência dos seus alunos, seja mês a mês, seja dia a dia. Quando você realiza a consulta de frequência, você pode perceber que ela é automaticamente contada pelo diário de classe. você pode acompanhar a frequência do seu aluno, então, de maneira integrada, seja através dos meses ou seja através dos dias. Também, você terá o controle dos dias que você realizou a digitação, do dia que você realizou o registro de aulas, para assim, você não esquecer nada. Não se esqueça, professor, mantenha seu diário de classe atualizado. lembrando também que as notas das suas avaliações podem ser listas pelo PC e pelo diretor através da sede, simplificando, então, a integração da escola. Renan, obrigada pela sua participação, as suas explicações foram muito boas. Eu creio que no chat, se os professores estiverem aí com alguma dúvida, você vai esclarecer, você e a Ju, que estão acompanhando o nosso chat, também, se tiver alguma dúvida em relação a esses registros, vai ter a gravação da nossa TPC, os professores podem rever quantas vezes eles quiserem, né, Renan? Exatamente. E tirar todas as dúvidas, porque vai ser uma ferramenta a mais para facilitar o nosso trabalho, você falou, né, das listas provisórias e eu acho que isso é uma grande tortura para todos os professores, né, fazer lista provisória e depois ter que passar tudo a limpo, que é um inferno. Então, você sabe bem disso, então, vai facilitar bastante a vida do professor aí, esse formato digital, né? Exatamente, Maria. E eu sei que vocês aí no núcleo estão à disposição, se os professores tiverem também alguma dúvida, eu sei que vocês vão estar aí atendendo com todo o carinho do mundo. E agradecemos o espaço nesse TPC de Ciências Humanas que você deu para nós. Imagina, vocês são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Aqui agora, pessoal, a gente tem o link da nossa lista de frequência, da nossa TPC de hoje. Por favor, preencham para mim até o dia 30, né? Porque, perdão, até o dia 27, estou confundindo, até o dia 27 para que a gente possa fazer o lançamento no CAD, tá? Então, por favor, que se você não teve tempo de assistir agora, só deu uma passadinha para dar uma olhadinha, responda a lista e assista com calma depois da TPC no seu tempo, no seu horário, tá bom? Então, vou aqui agradecer a todos. Vou finalizar aqui para a gente abrir a tela, pessoal de tecnologia, para a gente poder dar um tchau para o pessoal, né? Só um minutinho. Oi, Ju, novamente. Foi muito bom hoje vocês estarem aqui com a gente nas Ciências Humanas. muito obrigada. São muitas dúvidas, né? E nada mais propício do que vocês de tecnologia estarem também numa TPC de ensino híbrido, né? A tecnologia, ela é fundamental para a gente estar trabalhando aí nesse momento tão ímpar. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima TPC, né? Passo a palavra para vocês se despedirem. Deixa que eu deixo, né? Eu estou esperando o Renan. E aí, né, Marina? Quando a gente fala de tecnologia, tudo a gente tem que provar, testar, ir lá, fazer uma vez, vai errar, né? Eu achei muito interessante porque essa parte do errar não serve só para o aluno, né? Para a gente. Para nós também. Fez um, deu certo, a gente tentou outro caminho, tentar fazer de novo, né? E a gente veio com essa ideia do Diário de Classe, né? Agora, porque quem ainda não testou ainda tem um tempinho aí, né? Para furtar, porque às vezes quando eles assistirem esse TPC, eles não vão ter dúvida, mas a hora que for lá, né? Sim. Aí vem as dúvidas, pode entrar em contato, né? Com a gente para mandar dúvidas, mesmo depois, né? Aqui do chat, pode mandar por e-mail, os PCs têm o nosso WhatsApp também, a gente tem um grupo, pode encaminhar as perguntas para eles e a gente vai te falando. Para o ano que vem, não deixar tudo para o ano que vem, para o ano que vem, já está valendo, não é verdade? Então, eu quero agradecer a oportunidade e muito obrigada aí a todos e um bom trabalho e um bom finalzinho de ano com muita força e fé que nós precisamos. Amém. Renan? Agradeço também e teremos um bom final de ano agora pela frente e muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus e cuidem-se e vamos firmes aí na tecnologia. Obrigada. Vou encerrar a gravação. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.